Muito boa noite, galera do Rádio Esportivo Brasileiro. Falamos em nome de Ganha Minas, o melhor jogo da Loteria Mineira. Só não ganha quem não joga. Se liga para 0800 930 1460 24. É o jogo da Loteria Mineira. Todo final de semana tem prêmio. Só não ganha quem não joga. Lembrando, oferecimento do Hipercap Brasil, o melhor do jogo do prêmio brasileiro. Você joga toda sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Galera, você corre o prêmio de montão. Só não ganha aquele que não desembolsa e não joga. Tá beleza, galera? Lembramos vocês que esse é final de semana, rodada do Brasileirão e o couro vai comer, hein? Aqui em Minas Gerais, o Cruzeiro, mal das pernas. Diniz não está montando um time bom. O Galo vem aí com a virada em cima do Vasco da Gama, né? E vamos que vamos. É isso aí, oferecimento do Supermercado BH, o Supermercado dos Mineiros. Tamo junto. Bom sabadão, galera.